E é hora de fábrica dos óculos aqui no Feminíssima. Gente, tô aqui, né? Sozinha de novo, só com a Juju de companhia e aquela pergunta que não quer calar. Gustavo, cadê você? Não acredito! Eu tô com muita saudade e ela também tava triste. E daí? Como é que é? Mas eu achei que tu não vinha hoje. Ah, eu vinha, vinha. Ah, ele combinou com a produção, é isso? Senta aí, Gustavo. Tudo combinado. Ai, que bom, eu te dei. E daí, quanto tempo? Ó, eu trouxe um conteúdo instrumental, você vai gostar. Gente, Gustavo, isso aqui é o momento. Isso aqui é o momento. Eu não sei, eu tô por fora da moda, não sei como é que é. Olha aqui, isso aqui não é o momento. Que óculos mais lindos, eu amei. Tá enxergando bem? Muito, melhor do que qualquer óculos. Esse é o meu, né? É o meu, né? Mas ele tá um show. É com grau, tudo, né? É, mas... Qual é o teu grau? Engraçado que eu tô enxergando. Ai, ai, ai. Qual é o teu grau, Gustavo? Beijo ele do tempo. Ele já sentiu a chantagem emocional. Vocês viram que ela tá melhor agora? Ela tá mais alegrinha agora. É que a gente falar sozinha é complicado, não é muito fácil, não é, Gustavo? Mas isso aqui, ó, gente, é o momento, essa armação mais vintage, não é? Bárbara. Gostou? Tu acha que combinou com a pessoa? Contigo, o que não combina, né? Eu entendi a Cíntia, qualquer coisa que ela põe, ela combina, não é? A Cíntia, porque é muito querida, né? Mas, Gustavo, quais são as novas? Queremos novidades. Além de óculos novos, de sol, de receituário, chegando todo dia, né? Eu só tô vendo coisa linda. A loja tá lotada de mercadorias. Eu só tô vendo coisa linda. Nós precisamos vender, né, cara? Precisamos. Só que, infelizmente, acabou o 50%. Ai, não acredito. O chefe mandou, ó, acabou agora. O chefe. Acabou o 50%. Mas agora, dia 1º, tem outra novidade. Pois é, eu vi que tu postasse que tem uma surpresa. Qual é a surpresa? Tu pode contar? A partir de agosto, agora, é tudo pela metade do preço. Acabou o 50%. Mas isso tá 50%. Mas é a metade do preço. Mudou o seu vídeo. Tem que mudar. Por isso que eu amo a fábrica dos óculos, gente. Não, a fábrica dos óculos é demais. Tá chegando novidade. Já tem bastante novidade. Tá vindo tudo com preço bom. E pela metade do preço. Preço da etiqueta, dividido por dois. Qualquer, mesmo os novos. Não importa se é importado, se é nacional, aquele baratinho. Tudo, olhou a etiqueta, é metade do preço. Baixou isso, hein? A gente montou na rádio também. Algumas rádios, tem novidade também. Então, além dos outdoors espalhados, porque cada vez que eu vou no Zafo de Higienópolis, eu vejo o Gustavo na saída. Já tá enchendo o saco de mim. Não, claro que não. Imagina. Então, a gente vê o Gustavo na saída. Se você frequenta o Zafo de Higienópolis, assim como eu, ali na... Volta das Cunhas também, lá na... Tem que estar em toda a cidade. Agora na rádio. Estamos conquistando o mundo. TV, é isso aí, né? Mas é quem faz um trabalho sério. Responsável, como a fábrica dos óculos, tem que conquistar o mundo mesmo. E a fábrica dos óculos tem muitos anos de experiência. É uma loja familiar que vende pai pra filhos, não é? E vocês estão sabendo carregar muito bem, tão bem quanto o professor N e a Tânia. Estamos tentando. Se eles estão nos assistindo, eles estão cuidando muito bem da loja, viu? Tânia. Porque a gente sabe o quanto eles eram cuidadosos, exigentes, não é? Gustavo. E vocês seguem a mesma linha, não é? Estão tentando e estão fazendo, não é? Estão tentando e estão fazendo, não é? Tu e o Matheus fazem um trabalho incrível com os clientes, tanto com os clientes quanto na curadoria da escolha dos produtos da loja, porque lá a gente sempre encontra. Mesmo que a tua verba não seja muito grande pra comprar um óculos naquele momento, tu encontra. E a condição é maravilhosa, gente, em 10 vezes. E se você não pode ir até a fábrica dos óculos, não vai até você. Não vai até lá. É isso aí. Tem um recadinho assim. Então, falando daquela parte ruim que a gente passou dois meses atrás, a fábrica dos óculos está fazendo assim. Então, a pessoa tem um desconto da armação, mas ela nos ajuda trazendo um produto de limpeza ou um alimento, né? Bárbaro. E a gente está juntando, já entregou bastante cestas básicas, né? Inclusive, uma coisa meio chata de falar, assim, que às vezes as pessoas não se dão conta. Ah, eu estou ganhando 50%, mas por que eu estou ganhando 50%? Porque a gente está ajudando, né? Que nem essa semana a gente ajudou um asilo que, infelizmente, nessa tragédia que a gente teve, perderam quatro vovozinhos. De 24, perderam quatro. Por quê? Porque faltou luz, né? Tipo, faltou autogênia, faltou... E eles não tendo a tirar. Então, o que a gente fez? O que a gente tinha dentro da loja, nós doamos e, assim, cada pessoa que for adquirir uma armação, leva... É, é que quando passa o tempo, não é, Gustavo, as coisas vão se perdendo e ficando esquecidas. Então... E a gente sabe que o nosso Rio Grande do Sul, as pessoas aqui do Rio Grande do Sul ainda estão precisando de ajuda. Agora que começou realmente o trabalho, não é? E a fábrica dos óculos está junto nessa caminhada, não esqueceu dos gaúchos. E mesmo que a pessoa não compre óculos ali e tiver um alimento... Quiser deixar lá. Quiser deixar lá, né? Fica à vontade, a gente vai agradecer muito. A roupa a gente não vai pegando. Tá. Mas alimento e produto de limpeza a gente está aceitando e a gente faz as doações. Com certeza, maravilhoso. E parabéns pela iniciativa de vocês, porque a gente sabe que a fábrica dos óculos ama o Rio Grande do Sul, por isso que se instalou aqui. É isso aí. E tem que... E continua ajudando, não é? Os gaúchos, e você não esqueça de também continuar dando a sua parcela, porque agora é que começa, não é, gente? A fábrica dos óculos fica na Berlim de Encontro com a Nova Iorque, é uma quadra da Benjamin Constant e eu adorei que tu veio. Eu não gosto de falar sozinha. Tá, querido? Manda um beijão para a Cíntia. A Cíntia é esposa do Gustavo, uma queridíssima. Só podia ser, né, Gustavo? Tem que ser. E semana que vem temos mais fábricas dos óculos. E a pergunta que não quer calar, será que ele vem? Sim.